Eu não tinha saída, eu não sei, não, eu não posso morrer ainda, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu nunca fui me perto da vida morta. Você vai morrer, vagabunda, eu vou te abrir toda só pra ver o que tem dentro de você. Não precisa, não precisa, dentro de uma gay sempre tem gin com tônica, misturado com glitter e um pouquinho de gel lubrificante. Tá graçadona, né? Quero ver se você vai rir quando eu te matar. Oh meu Deus, e agora? Se bem que eu percebi que sua voz no fundo, no fundo, era um pouco afeminada. E nenhuma gay existe a uma música. Essa facada é por você não saber os rios da margem direita do rio Amazonas. Essa facada é pela sua maquiagem belíssima. Essa facada é só porque está no roteiro. E essa facada é pelas datas que você me roubou na Blue Space. Não, para, 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 para tudo. Eu sei quem você é. O assassino é você. Valentini. Ah, para de graça, Delores. Todo mundo já sabia que era eu. Para. Mas todo serial killer tem motivo. Qual seria o seu? Então, meu amor, eu já falei motivo. Mas você me interrompeu, eu falei, vou te matar porque você roubou as minhas datas da Blue Space. Eu já falei, caralho. Não, não, espera. Espera para você entender nada. Não sou eu quem você tem que matar. Eu mal faço show no Blue. Eu não faço umas casadinhas. Na verdade, você tem que ir atrás de outra pessoa. Você tem que ir atrás de Silvete Mochila. Silvete Mochila. Silvete Mochila. O que você é? Alô? Silvete? Falha de graça. Qual sou o filme de teu olho preferido? Vai tomar no cu.